Criar, na boa, queria ter chegado cedo, mas hoje não deu E no momento em que eu perco o filme do começo não dá pra voltar Chego quando abri a sessão das dez ou assim, sei Até que eu me organizei pra chegar, não deu e foi mal, foi mal, foi por mal Queria tanto ler o letreiro, saber de cara quem será na história o vilão Ação suspenso, filme de mim, jogo de amor Pra cima o filme, você pontual Pontual, 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 pontual Pontual, 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 pontual Criar, na boa, queria ter chegado cedo, mas hoje não deu E no momento em que eu perco o filme do começo não dá pra voltar Chego quando abri a sessão das dez ou assim, sei Até que eu me organizei pra chegar, não deu e foi mal, foi mal, não foi por mal Queria tanto ler o letreiro, saber de cara quem será na história o vilão Ação suspenso, filme de mim, jogo de amor Próximo filme, você pontual Pontual, 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 pontual Pontual, 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 pontual Pontual, 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 pontual Pontual, 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 pontual Música Música Foi muito legal, né? Aí a gente parava e tomava ser aquelas cervejas maravilhosas. Eu lembro que teve uma hora que a gente parou e tu começaste a fazer um desenho. A gente começou a fazer um desenho, todo mundo junto, coletivo pra brindar o rolê. Não sei. Aí todo mundo fez um traço e ficou uma loucura total e meio que marcou aquele dia, assim, foi o desenho do rolê. E realmente, em Berlim foi onde, pô, se você anda o dia inteiro de bicicleta com uma pessoa, vocês são oficialmente amigos, né? Música